Como é que é, Kidão? Como é que é? Quer achar o bombom. Muito quer achar o bombom, muito. Quem é achar o bombom? Eu estudo. Ó, a gente vai esconder, vocês vão ficar lá dentro. Quando vocês virem, a gente vai ficar falando, tá quente, tá frio. Se tiver frio é porque tá muito longe de onde tá o bombom. Se tiver quente é porque tá perto, entendeu? Entendeu mesmo? Vamos ver. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente puder se prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente a dever. Eu olhei, já sabes como eu nunca olhei, mandaria um abraço, um apertado em meus avós. Diria, eu te amo a quem nunca pensei, talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar com ela também, eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero trabalhar até o calor do sol, que eu seja preparado pra mim e conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. E aí 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 Eu olharia as águas como eu nunca olhei, daria um abraço, um apertado em meus avós. E aí E aí E aí Eu te amo a quem nunca pensei, talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar com ela também, eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justiça e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu esteja todo dia, todo dia só De tosas pro sul e de pedido Feliz Paz Paz! Feliz Paz Paz!